Está aberta a sessão. A presidência convida o excelentíssimo deputado Chico Machado para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão ocorrido na 53ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 41 minutos. Muito obrigado, deputado Chico Machado. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 3.534, de 2024, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei nº 6.036, de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõe sobre os nomes dados às vias próprios e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transportes e assuntos municipais e desenvolvimento regional, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, projeto de lei do nosso deputado Chico Machado. Ele quer dar o nome a uma ponte, não é isso, deputado? Sim, deputado Luiz Paulo. Sim, senhor. A ponte está sobre o Rio Macaé, mas no texto, presidente, a ponte está sob. Então, não é a ponte, é um túnel. Eu primeiro tenho que ter esclarecimento. Então, o senhor já esclareceu. Deve ter tido algum erro de digitação. Uma ponte ou um túnel? Não, é uma ponte. Não é uma ponte, é uma ponte. Então, eu gostaria que promovesse a correção redacional sobre o Rio Macaé. Essa é a primeira questão. A segunda, também indago o autor, que a nova ponte ligará. Ligará está no futuro. Mas eu vou dar o nome numa ponte, que ainda não existe. Já vai inaugurar no final do mês. Então, seria melhor botar a liga. Concorda? O que o senhor quiser. Tendo o nome de Cláudio Moacir, para mim está bom. Não, quanto ao nome, nenhuma discussão. O senhor pode corrigir, presidente. Então, pela constitucionalidade, com duas emendas redacionais. Em vez de ser ponte sobre, é ponte sobre o Rio Macaé. E não será ligará que liga, devido à correção e à anuência do nosso Chico Machado. Como que eu não vou ter anuência do senhor, presidente? Inspirou até fundo, Luiz. Pela hora, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Pela comissão de transporte. Deputado Dionísio Lins. A presidência, desvindo o deputado Val Seaza, por favor. Permitir o parecer pela comissão de transporte. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado, Val. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Deputado Chico Eltor. Deputado Carlos Augusto, por favor. Comissão de assuntos municipais. Por favor. Projeto do deputado Chico Machado. Bom dia a todos e todas. Favorável, presidente. É do Chico? É do Chico. Favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Para discutir, deputado Chico Machado. Senhor presidente, é onde mais nada quero agradecer a Deus por estarmos aqui, nesse dia 15 de agosto de 2024. Dizer que hoje é dia de Nossa Senhora da Glória e de Nossa Senhora desatadora de nós. Dizer, senhor presidente, que hoje é um dia muito importante, porque hoje eu consigo concretizar uma homenagem ao homem que transformou a nossa região, transformou a cidade de Macaé. E que foi um filho que esse estado do Rio de Janeiro teve, que muito fez por nosso estado. Foi o primeiro presidente da Assembleia quando teve a unificação dos nossos estados, o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. Como, conversando aqui com o Marquinho, antes de começar a sessão, o deputado Cláudio Moacir Azevedo foi um baluarte, foi um representante digno do nosso estado. E eu quero aqui agradecer ao governador Cláudio Castro, que mostrando a importância da nossa cidade para todo o estado. E mostrando que tinha um compromisso em fazer o desenvolvimento daquela região, conseguimos essa grandiosa obra, que foi a duplicação da ponte existente no município de Macaé. E eu quero aqui agradecer também ao presidente Rodrigo Bacelá, enquanto secretário de governo, que nos ajudou muito para que essa obra se tornasse uma realidade. Nada mais justo que homenagear o deputado Cláudio Moacir com esse nome dessa ponte, Cláudio que levou a primeira faculdade de filosofia e letras da região, a antiga Fafima, lá para Macaé, que formou tantas gerações de professores. Duplicar estrada até Kissamã, a duplicação do nosso abastecimento de água no município de Macaé e toda a região. Então eu quero aqui, senhor presidente, dizer que é uma justa homenagem que esse parlamento vai prestar ao nosso saudoso deputado Cláudio Moacir, ex-presidente dessa casa e eu tenho certeza que essa honra que eu estou tendo hoje, que eu acompanhava desde menino lá em Macaé, eu hoje me sinto muito orgulhoso e emocionado de ser o deputado que propõe essa homenagem e que eu tenho certeza que será aprovado pelos deputados e deputadas da nossa querida Alerj. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e em discussão única, projeto de lei nº 3.675 de 24, de autoria do deputado Chico Machado, que fica considerado título de utilidade pública, o Centro de Estimulação Precoce e Integração Sensorial, CEPIS, Juan Gabriel. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça e de normas internas e proposições externas. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor que retirasse de pauta o projeto e volte assim que a gente fizer as correções necessárias. Perfeito. Obrigado. A presidência da EFRE pediu de vossa excelência. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, segundo a discussão, projeto de lei nº 4.508, de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da síndrome de Williams no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres as emendas de plenário das comissões, Constituição e Justiça favorável, de saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatoria dos deputados Carlos Mink, Marta Rocha e Chico Machado. Em votação, as emendas de plenário com parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, a redação final, o último cantado aí, 4.508. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei nº 3.329-A de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão dos cursos técnicos em universidades e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Declaração de voto, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini, para declarar o voto. Senhor presidente, primeiro quero destacar o mérito do projeto 3.329-A de 2024, do deputado Vinícius Cosolino, que institui a política de prevenção ao abandono de cursos técnicos em universidades e da outras providências. Esse é um debate fundamental. A gente precisa garantir o direito à educação. E garantir o direito à educação precisa, significa que a gente precisa ter instituições de ensino abertas a receber os nossos estudantes, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos adultos que não concluíram o processo de escolarização e garantir condições para que eles permaneçam nessas instituições. A gente tem lutado muito aqui nesse parlamento para garantir essas condições de permanência dos estudantes, através da assistência estudantil, através da garantia do transporte gratuito. Eu sou autor da lei que garantiu o passe livre para os estudantes dos cursos técnicos nas modalidades subsequentes com comitantes. Isso é fundamental. A gente tem nos cursos técnicos subsequentes uma evasão que muitas vezes chega a 80%. Se iniciam turmas com 40 alunos e se concluem turmas com 5, 6, 7 alunos. Isso é evidentemente inaceitável. A gente precisa mudar esse quadro. Porque isso significa, por um lado, na prática, a negação do direito à educação para esse jovem que se matriculou e teve que abandonar os estudos porque não conseguiu concluir. Isso significa também um desperdício de dinheiro público. Porque a gente gasta o suficiente para formar 40 e termina formando 8. Então, você garantia assistência estudantil, transporte, alimentação... Por exemplo, a gente luta para que na Faietec os estudantes que estão nos cursos técnicos e os subsequentes tenham também direito à alimentação adequada. O jovem sai do trabalho, vai para a Faietec, não tem dinheiro para fazer um lanche na rua, está justamente fazendo um curso porque quer um emprego melhor. Ele tem que ter essa alimentação na Faietec. O custo dessa alimentação comparado com o que custa a oferta do curso é muito mais baixo. Mas isso faz a diferença para que você conclua uma turma, não com 20% de formando, mas com 70%, 80% de formandos, fazendo jus ao investimento público para garantir o direito à educação. Então, o projeto do deputado Vinícius Cosolino, ele toca nessas questões, estabelecendo diretrizes e acho que a gente tem que lutar para que ele, sendo aprovado, a gente aprofunde, transformando essas diretrizes em políticas concretas, como essas que eu citei, que a gente tem lutado muito nos últimos anos, conseguido avançar em algumas, mas sempre com muita dificuldade. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Gostaria de registrar a presença da Rosana Fernandes, coordenadora da Escola Nacional Florestan Fernandes. Seja bem-vindo a esse parlamento, aqui na companhia da nossa brilhante deputada Marina do MST. A casa é tua. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 674 de 2023, de autoria da deputada Zeidã, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a festa de São João Batista, em Itaboraí. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, o projeto de lei número 6154 de 2022, de autoria da deputada Tiaju, que altera a lei número 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o agosto azul e vermelho, de conscientização e cuidados preventivos com a saúde vascular. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela júri de cidade e de saúde favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável à emenda número 2, contrário à emenda 1 e de saúde favorável. Relatores e deputados Vinícius Cozolino, Marta Rocha, Rodrigo Amorim e Marta Rocha. Em votação, parecer da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 333 de 2023, de autoria deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a instituição de instalação de energia solar fotovoltaica em quiosques, trailers e bancas de jornais e revistas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela júri de cidade com emenda, defesa do meio ambiente favorável com as emendas da CCJ, economia, indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas também da CCJ. Relatores, deputados, Felipinho Raves, Jorge Felipe Neto, Anderson Moraes e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente. Deputado Fred Pacheco, por favor. Gostaria de chamar os trabalhos à ordem, presidente, e a sua autorização, para voltar ao projeto 6 da pauta, que é o projeto de lei nº 6.154, de autoria da deputada Tiaju, para remeter novamente esse projeto à CCJ para reanálise. Porque já existe uma lei, mas antes de prejudicá-lo aqui, nós gostaríamos de solicitar para remeter à CCJ para que a gente possa verificar novamente se realmente há uma prejudicabilidade ou se é possível retornar com ele à pauta. Fred, ele vai voltar de qualquer maneira, né, que foi a redação do vencido. Mesmo assim, Tiaju... Vamos tentar um... Porque aí ele já vai voltar obrigatoriamente, né? Vai voltar para ele. Vai, que é a segunda discussão. Pode ser? É emenda ou corrige? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser corrigido. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Fred. Anuncio. Projeto de lei nº 403-2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Está com erro de redação. Que os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta autárquica e fundacional do Estado do Rio de Janeiro deverão realizar palestra para os seus servidores e terceirizados anualmente sobre conscientização e prevenção contra o itarismo. Pareces das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social favorável com as emendas da CCJ, de assuntos da criança, adolescente e idoso favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ, relatores, deputados Fred Pacheco, Valseasa, Gisele Monteiro, Márcio Galberto e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 970 de 23 de autoria deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, bloco carnavalesco, afoxé, filhos de Gandhi. Pareces das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda de cultura, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Felipinho Raves e Tande Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Com voto contrário, deputado Rosenberg Reis, abstenção do deputado Malafaia. Anuncio projeto de lei número 1057 de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do Grêmio Recreativo Escola de Samba Salgueiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Juridicidade, Cultura, favorável. Assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável. Relatores, deputados Guilherme Della Aroli, Verônica Lima e Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Vinícius Cousolino, por favor. Senhor presidente, hoje nós aprovamos aqui, em segunda discussão, o projeto de lei 3329 de 2024, de minha autoria, que institui a política de combate à evasão em cursos técnicos e universidades, que é um projeto muito importante, porque as universidades têm um papel crucial na formação do pensamento crítico nacional, também no desenvolvimento científico, tecnológico e na inovação. Somente com universidades fortes nós vamos conseguir reinserir o Brasil na ordem econômica mundial, somente assim nós vamos conseguir dar um novo protagonismo ao nosso país, aos nossos jovens, a todas as pessoas que desejam um novo futuro. E também devemos dizer que esses jovens que conseguem ingressar no curso superior, eles, e concluir se graduar, eles vão conseguir ter um novo papel na região onde convivem, nos locais, nas periferias. Então, eu tenho muita satisfação em propor e ver aprovado aqui por esta casa, e tão logo ver sancionado esse projeto de lei, que inova em não só criar uma mera política, mas também em implementar ações de assistência nas áreas de transporte, alimentação e moradia estudantil, e também em formar busca ativa de estudantes invadidos, como especial cuidado para alunos em situação de vulnerabilidade, como estudantes com deficiência de baixa renda, em áreas de risco, grávidas ou mães com crianças pequenas, garantindo sua permanência e sucesso no curso. Esse mês de agosto também, que é o Agosto Lilás, nós estamos completando cinco anos da Patrulha Maria da Penha, e eu consegui protocolar aqui uma moção de aplausos a esse projeto, que é uma parceria da Secretaria de Estado e Polícia Militar, com a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, desde já aqui, deixar minhas congratulações a todas essas instituições que vêm, em conjunto, fazendo esse belíssimo trabalho no combate à violência contra a mulher. Infelizmente, em pleno século XXI, nós ainda passamos por esse grande absurdo, que é essa barbaridade de ver mulheres sendo agredidas por aqueles que deveriam, na verdade, estarem as defendendo. Então, eu quero também, senhor presidente, deixar aberta a coautoria, porque foi uma moção aprovada nos termos do artigo 102 do regimento, que é uma representação política, uma manifestação, senhor procurador, política desta casa, assinada pela maioria absoluta, e o homem que bate em mulher tem que ir para o xilindró, ele merece ir para a cadeia. Então, apesar de nós vivermos essas tristes realidades, felicidade, felizmente, nós estamos vendo que temos mecanismos institucionais para combatermos estas barbaridades. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vinícius Cossolino. Próximo da pauta, retirado a pedido do autor, deputado Samuel Lafaia. Anuncio o projeto de lei número 1742, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a proibição de interrupção de acompanhamento educacional especializado, terapias e tratamentos para neurodivergências por motivo de idade, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de educação favorável com as emendas da CCJ, de saúde favorável com as emendas da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas também da CCJ. Relatores, deputados Fred Pacheco, Alain Lopes, Tandie Vieira e Renato Miranda, em discussão, no evento, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei número 1934 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do programa Banco de Sangue Itinerante, é imóvel e dá outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, de saúde favorável com emendas, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da CCJ. Relatoria dos deputados Amorim, Tandio Vieira e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, as emendas da saúde, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 242 de 2023, de autoria deputada Franciane Mota, que concede o prêmio Ana Nery da Saúde ao médico doutor Antônio Paulo Pitangui. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 324 de 2023, de autoria do deputado, aniversariante do dia, aqui aproveito o ensejo para desejar um feliz aniversário deputado Léo Vieira. Muita saúde e paz. Que concede medalha, tira a dente, o respectivo diploma ao excelentíssimo doutor José Roberto Melo Porto, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Pela ordem, presidente. Deputado Pobel. Presidente, foi evidente o que nós constatamos ao longo das nossas fiscalizações, a existência de uma máfia, que é a máfia do reboque no Estado do Rio de Janeiro. Máfia é essa que seus tentáculos saíam e saem do detro, a qual temos aqui uma indicação legislativa pedindo o fim desse órgão que só existe no Rio de Janeiro e que existe para atormentar o trabalhador, existe para arrecadar. Nós sabemos que o detro tem relações e faz lobby com as empresas de ônibus para perseguir os motoristas de aplicativos, os motoristas do transporte alternativo. E agora nós estamos aí vendo o detro, e isso chegou aos ouvidos da Comissão de Combate à Desordem Urbana, chegou para mim, para o deputado Alan Lopes, deputado Rodrigo Amorim. O detro está buscando um novo caminho para voltar a operar a máfia do reboque no Rio de Janeiro. O detro hoje busca uma parceria com a PM para dar credibilidade e legitimidade à máfia do reboque. Presidente, nós não podemos deixar a sacanagem promovida para o detro voltar às ruas. A população não pode sangrar na mão desses corruptos que só pensam em lesar o cidadão erário. Fica aqui o meu recado para o presidente do detro, que agora está vindo fazendo campanhazinha para poder minimizar essa situação. Essa campanha educativa é válida, mas que a Secretaria de Transporte faça, não precisa do detro passar atestado de idiota para o parlamento nem para a população, porque eles não querem nada de campanha, eles querem arrecadar, eles querem lesar, eles querem roubar. E nós sabemos que tem dono, o detro tem dono. Porém, presidente, eu pedi urgência na votação da indicação legislativa para a extinção do detro. A casa aprovando a extinção do detro, nós vamos jogar responsabilidade para o governador. Aí nós vamos saber se o governador está do lado do povo ou está do lado da máfia do reboto. Então, presidente, mais uma vez eu peço urgência na votação da extinção do detro no governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Paul Bel. Anuncio indicação legislativa número 616 de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a implantação de pórtico no bairro Xerém, quarto distrito do município de Duque de Caxias. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Rafael do Gordo. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Para registrar aqui o meu voto, nessa indicação legislativa, no mérito, eu não tenho nada contra, mas este não é tema de indicação legislativa, é de indicação simples. Desde quando o governador, para construir um pórtico, precisa mandar projeto de lei para essa casa, senhor presidente? Esse parecer não está correto. O parecer é pela TIS, indicação simples. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Inclusão na ordem do dia do projeto número 3122, de 24, da deputada Lucinha. Em votação. Aprovado. Inclusão na ordem do dia do projeto 19056, de 23, deputada Élica Taquimoto. Em votação. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Muito obrigado a todos. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado, campeão de audiência, Luiz Paulo. Por gentileza, a presidência pede que o meu querido vice-presidente, deputado Brazão, assuma os trabalhos da mesa, por favor. Obrigado, presidente Bacelar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Manchete dos jornais de hoje. Especificamente, vou ler aqui a do jornal Extra. Estado do Rio, Estado do Rio, volta para as últimas posições na educação. Veja, senhor presidente. O Estado do Rio, o governo do Estado, cotejado o IDEB de 2023 com o IDEB de 2021, está posicionado no penúltimo lugar entre as 27 unidades federativas. E mais grave ainda, caiu de uma nota, de em 21, de 4,6, deputado Serafine, para 3,3, penúltimo lugar na área mais sensível que podemos ter, que é a da educação. A tristeza não é maior, porque houve, deputado Carlos Mink, um avanço significativo na capital do Estado. Diz a matéria. Já a capital fluminense, melhor indicadores nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Você me concede um micro à parte? Concedo. Deixa eu só fechar aqui o comentário. Terminar o raciocínio. Diz a macéria. O principal indicador de qualidade de educação no Brasil aponta que o Rio de Janeiro, o Estado, tem uma das piores redes públicas do país no ensino médio, com nota 3,3 no IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. O Estado, governado por Cláudio Castro, do PL, volta a ficar na penúltima colocação entre as redes estaduais. Mesma posição que ocupou em 2011. Em 2011, a matéria, no meu entendimento, digitou errado, 2021. Bom, e por aí vai. Mas, mas, a notícia positiva é que a cidade do Rio de Janeiro melhorou seus indicadores, tanto nos anos iniciais, isto é, até o quinto ano, quanto nos anos finais, até o nono ano do ensino fundamental. Com isso, a rede ultrapassou, a rede da capital, Belo Horizonte e São Paulo. Assim, a capital fluminense passou a ter o segundo melhor indicador do IDEB. E aí, deputado Carlos Mídio, vou lhe dar uma parte. Eu queria cumprimentar o nosso ex-companheiro de parlamento, Renan Ferreirinha, que é o secretário de Educação do município da capital. Não está aqui, não. Estou cumprimentando. Porque... Teve avanço. Todo dia tem notícias ruins, como foi a manchete. Então, quando a gente tem uma notícia boa, há que se registrar. Concedo a parte da vossa excelência. Serei breve, deputado Luiz Paulo. Eu li a mesma matéria que vossa excelência, e fiquei com o mesmo sentimento de vossa excelência. Lembrando, ao longo dos últimos anos, quantas críticas, o deputado Serafine, que está aqui ao meu lado, a deputada Renata Souza, que está aqui, vossa excelência, eu, quantas vezes a gente falou, falta melhorar a questão dos professores, falta melhorar a questão da gestão, falta melhorar a questão das escolas, não pode ter compras. O deputado Serafine denunciou compras de material bilionário que não seria necessário, se não me engano, 350 milhões, depois o Serafine precisa, mas uma coisa muito voltuosa que não era necessária. Então, deputado Luiz Paulo, e vossa excelência foi feliz ao mostrar o lado negativo do Estado e o lado positivo aqui na capital. Eu quero dizer que eu bem conheço o Renan Ferreirinha, foi nosso companheiro do PSB aqui, inclusive, recentemente, a gente fez uma ação com ele, de cumpra-se, que a nossa lei de ensino das culturas africanas e indígenas não está sendo cumprida no Estado, mas ele estava cumprindo na secretaria dele. Era esse a parte. Eu sou solidário, concordo com a sua posição e só fico triste dos nossos apelos e críticas não terem sido aceitos no devido tempo. Evitaria esse vexame que a matéria de hoje mostra. Muito obrigado pela paz, deputado Carlos Amiga. E, concluindo, senhor presidente, também queria noticiar que ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei complementar 121 de 2024, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que propõe, entre tantos outros quesitos, que o juro da dívida de 4% ao ano da dívida dos Estados com a União possam, conforme nossa luta histórica, desde a CPI da dívida de 22, possam ser reduzidos mediante exigências que os Estados poderão cumprir para que chegue até a 1% somente de juros, transformado em investimentos, que, sendo esse 1%, obrigatoriamente, deputado Flávio Serafini, 60% do 1%, obrigatoriamente, terá que ensinar em ensino médio técnico. Então, o que eu estou falando aqui, guarda a coerência com o fracasso do Estado no IDEB e dizer que agora vai para a Câmara Federal. E tenho certeza que será emendado, melhorado, mas será aprovado, porque essa é uma medida urgente consoante o projeto aprovado no CEDAD, para ser implantado nos Estados nos próximos quatro meses após a promulgação. Muito obrigado, senhor presidente. presidente. Não está ligado? Agora está. Muito obrigado, Luiz Paulo. Próximo orador, nossa nobre deputada... É o Serafini, mas... Serafini, deixou? Deixou aqui. A Renata Souza. Seu presidente, muito rápido, só para fazer um convite aos parlamentares e também à população do Estado do Rio de Janeiro, é que no dia de hoje, a partir das 14 horas, vamos receber a realeza africana aqui no Palácio Tiradentes. Vamos receber o presidente do Estado de Oxum, que fica no país da Nigéria, e a gente vai fazer essa celebração num processo de aproximação entre o Estado brasileiro e os países africanos que tiveram a sua população escravizada e o Brasil, em especial, Rio de Janeiro. A gente teve, pelo menos, cerca de 5 milhões de pessoas que vieram escravizadas dos países de África. Então, esse encontro é chamado de retorno, retorno à ancestralidade, mas também que traz a possibilidade desse diálogo tão importante com a Nigéria e com o Estado de Oxum. Então, estão todos, todas e todos convidados. a partir das 14 horas, essa celebração que conta com o apoio do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, para o acolhimento da realeza africana na Assembleia Legislativa. Então, às duas horas, estaremos aqui com o rei e toda a comitiva africana. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nossa nova deputada Renata Sousa. Próximo orador, nosso nova deputado Serafim. Pedro! Bom dia, todas e todos. Hoje eu vim à tribuna também para falar sobre o resultado do IDEB e como a gente vê a relação desse resultado com o que está acontecendo na rede de educação do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, é importante destacar, não considero o IDEB um bom mecanismo de avaliação da qualidade das nossas escolas por várias razões. Primeiro, porque você aferir a qualidade de uma unidade escolar só aplicando uma prova para os alunos abre espaço para uma série de distorções. Qual era o acúmulo que esses estudantes já tinham quando chegaram no ensino médio? O que levou àquele resultado? As provas geralmente são provas nacionais, uniformizando conteúdos. O que cria distorções, desconsidera conhecimentos locais e etc. Então, uma série de questionamentos sobre esse modelo avaliativo do IDEB. Além do que, a lógica do ranqueamento é uma lógica que muitas vezes leva o gestor público a, para buscar o melhor resultado, empurrar o estudante com dificuldades para fora da escola. Botem turma de aceleração, botem turma especial ou mesmo tomam medidas que reduzem a matrícula desses alunos e maior situação de dificuldade e vulnerabilidade. Então, em primeiro lugar, é importante fazer essa crítica ao modelo de avaliação que o IDEB representa. Mas que ele nos traz questões, nos traz. É evidente que se o Brasil inteiro faz a mesma prova e alguns lugares têm resultados melhores que os outros, isso traz questões para a nossa reflexão. E aí, por que o Rio de Janeiro despencou, se tornando penúltimo lugar no IDEB, tendo uma queda brutal na sua nota? Porque o Rio de Janeiro está negando o direito à educação para os nossos estudantes. Eu estou denunciando há três anos que nós temos uma carência crônica na rede que faz com que quase 20 mil turmas por ano fiquem sem professor. Imagina, os estudantes ficarem um ano inteiro sem professor de alguma disciplina, sem professor de português, sem professor de matemática ou sem professor de outras disciplinas, isso evidentemente tem um impacto negativo no seu processo formativo que vai se tornando com o tempo um impacto praticamente irreversível. O governo começou a convocar concursados no ano passado. Convocou morosamente tão devagar que o ritmo de entrada dos concursados é menor do que o ritmo de saída de professores para a aposentadoria ou mesmo por exoneração, porque o Rio de Janeiro tem o penúltimo lugar no IDEB, mas o Rio de Janeiro tem o último lugar em valor de salário pago aos professores da sua rede estadual. Não é por acaso que quem paga mal chega aos piores resultados. Quem deixa as turmas o ano inteiro com carência de professor tem pior resultado. O governo diz que o regime de recuperação fiscal cria dificuldades e impedimentos não é verdade. Esse concurso que está em vigor o governo tem autorização para convocar, só que o governo traz isso morosamente, eu não sei se é incompetência ou se é má vontade. A gente lutou muito para que saísse do papel a extensão de cargo horário dos professores da rede estadual, porque além de ganhar mal, tem um vínculo de poucas horas. Ganha mal a hora-aula e tem poucas horas de vínculo, tendo que buscar dois vínculos na rede pública, mais vínculo na rede privada. Quanto mais o professor se dedicar a uma rede só, melhores condições de trabalho ele vai ter para fazer um trabalho e entregar uma educação melhor para os estudantes. Então a gente conseguiu tirar do papel a lei da migração. O processo está se arrastando durante meses. Começou o segundo semestre, essa migração ia ajudar a reduzir o déficit que a gente tem de falta de professor, porque ia estender a carga horária de 5 mil professores. A rede até agora só divulgou o resultado de classificação de 2.500 e só nomeou a 600. Já começou um novo semestre. Vai concluir esse processo então só no final do ano. E aí mais um semestre que os estudantes vão ficar sem aula de várias disciplinas. isso é criminoso. Além disso, a gente tem apontado. A secretaria tem gasto mal o dinheiro. A gente conseguiu paralisar no ano passado uma compra em livro de 600 milhões de reais sem que isso tivesse sido pactuado com as comunidades escolares, sem que isso tivesse sido combinado com os professores, porque o investimento de 600 milhões de reais em livro seria um dos maiores investimentos de uma rede estadual da história do Brasil. Isso não pode ser com uma licitação obscura como foi aquela, aliás, não foi nem uma licitação, foi uma adesão a uma ata de uma instituição do Espírito Santo que estava fazendo uma compra 300 vezes menor, ou seja, completamente desproporcional, como é que você adere a uma ata que não tem nenhum objeto semelhante? E sem ter pactuado isso com as comunidades escolares. O que que acontece? Chega para cada aluno uma caixa de 15 livros sem que os professores tenham sido mobilizados, instruídos, opinado, dialogado para como aqueles livros têm que ser usados. Simplesmente entregam um pacote e falam distribui para os alunos. Aí a gente, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro dessa forma consegue a proeza de transformar um gasto em livro num mau gasto, porque é um gasto alto demais, sem planejamento, sem pactuação com a comunidade escolar, que faz com que o investimento se perca. Eu fui fundador aqui nessa casa da Frente Parlamentar de Estímulo à Leitura e à Literatura e me vejo na situação de ter que denunciar uma compra de livros porque tem uma adesão a uma ata obscura, irregular e porque é um custo que perde o sentido pela falta de mobilização e diálogo com as comunidades escolares. Então eu queria dizer que essa queda no IDEB não é nenhuma surpresa, porque o IDEB com todos os problemas que tem estabelece alguns parâmetros e aceduca infelizmente ao deixar aluno sem professor, ao pagar o salário mais baixo do Brasil, ao não ter políticas pedagógicas consistentes, fazer gastanças questionáveis, obscuras com dinheiro público como fez nessa compra de livros que a gente teve que intervir e denunciar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. A Seduc está negando o direito à educação para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Aliás, a Seduc só não, o governo Cláudio Castro, porque essa secretária quando ela chegou boa parte desses problemas já estavam em curso, porque a falta de professores vem se arrastando há anos. Quem tem que resolver é o governador. Tem 20 mil turmas faltando professor, tem uma carência de 7 mil professores, é um buraco tão grande que não é de responsabilidade só da secretária de Educação, não, é dela também, mas é uma responsabilidade principalmente do governador. Então, está cobrado, Cláudio Castro, esse resultado do IDEB é fruto das suas omissões, da sua incompetência, da destruição da escola pública que o seu governo está promovendo. Obrigado. Deputado Serafim, bom dia. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a presente sessão e dá um bom dia para todos, para todos os servidores, bom dia aí, obrigado pela TV Alérgico, transmitir aí, parabéns aí a todos os funcionários, parabéns a todos os funcionários também da casa aqui da Assembleia, parabéns a todos, uma boa tarde e um bom final de semana para todos. Fico com Deus.